Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão prever Com o caminhão lá puxa o fone, faz meu coração prever Eu cheguei para começar a jitar esse bailão Eu não saio dessa festa Correia viagem, espero que seja bom, eu nunca vi, mas nunca vi nesta discussão O passeio está a correr bem, as pessoas estão animadas Tudo bem que está a começar agora o passeio Mas temos agora no almoço na Quinta do Cruzeiro Onde é que iremos ter também animação Por isso toda a gente se vai divertir Deixamos Vila Praia de Ancora para trás Com destino à Quinta do Cruzeiro Onde se espera o grande momento do passeio sénior 2019 Uma perfeita organização para que a nossa gente chegue aos seus lugares Onde decorre o convívio Onde decorre o convívio Onde decorre o convívio Está a correr muito bem Sim, sim, está muito agradável Comi o almoço, foi muito bom Onde é você? Chaves Chaves Pertenece a Madalena ou a Samaeões? Pertenece a Samaeões e fui presidente da Junta de Samaeões Durante quantos anos e quando? Quatro anos, em 2000 Em 2000? No ano 2000 Que diferença é a Samaeões e agora? Agora está melhor, há mais liberdade, há mais dinheiros e há mais tempo de convívio Proporcionar estes momentos devem fazer parte da actividade de uma junta de preguesia Mas a junta também existe para honrar os compromissos, para assumir as suas responsabilidades A responsabilidade de satisfazer a necessidade do povo E é para isto que temos um grupo de trabalho unido, coeso, dedicado, disponível e com ideias João Pinto faz um breve discurso à vizinhança da Madalena, Samaeões e Vila Ardenantes Durante o qual destaca a atividade da junta de preguesia no ano e meio que está à frente do Executivo Nós assumimos o compromisso de a junta de preguesia funcionar 8 horas por dia Temos também a consciência que a aldeia de Samaeões fica distante da sede da preguesia E que certamente justificava ter uma junta de preguesia própria João Pinto destaca a boa relação com a junta de preguesia de Vila Ardenantes Na figura do seu presidente Luís Costa e que esteve presente no passeio sénior 2019 Agradecer o seu empenho na causa pública, o seu interesse e a sua disponibilidade É trabalhar em parceria com a nossa junta, somos juntas irmãs Em colaboração fizemos recentemente uma obra reclamada há mais de 20 anos Procedemos ao arranjo manutenção e alargamento dos caminhos do bairro do Seixal Do bairro do Cascalho, do caminho da Veiga, entre outros Quero também deixar aqui um agradecimento especial ao Bruno e à Elisabeth Esta união das preguesias de Manoel e Samaeões O Hilar Ardenantes já há muito pretendia fazer este trabalho Estamos a fazer um em prol da população e é por isso que nos envolveram esta missão Estamos cá durante 4 anos para fazer o melhor para as duas preguesias Cidade linda deste nosso Portugal Com a tua meia tinta, na luteza sem igual E nós iremos perdendo o que é assim, é nossa terra Manoel, como está correndo este convívio? Está tudo a correr bem e se gosta destas festas assim Porque é um convívio correiro para toda a gente Porque a Madalena realmente está mais envolvida do que estava Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas sombras Muitas felicidades, muitos anos de vida Nós realizamos este passeio porque além de nós fazermos obras na freguesia Nas várias aldeias que contempla a freguesia, a união de freguesias Também consideramos que as pessoas merecem conviver Que as pessoas merecem fazer um passeio, estarem juntas, conhecerem-se Porque a freguesia é bastante grande, a dimensão da freguesia E interessa-nos também que estas pessoas interajam entre si Vinhestes, junto com Bosco, outra freguesia que é Vilar de Nantes, não é? Sim, entendemos que a freguesia Vilar de Nantes Debido à proximidade que têm connosco E também de vários trabalhos que temos realizados Através de vários protocolos Que era conveniente e que era interessante fazermos isto conjunto Contaste com o maior número de pessoas que a primeira ou está equilibrada? Portanto, nós não fazemos questão que venha muita gente ao passeio Nós abrimos as inscrições, não andamos a convidar ninguém Apenas publicitamos e damos margem às tuas para se inscrever Estabecemos uma data e a influência foi praticamente a mesma Porque nós estabelecemos um limite de inscrições Eu acho que estamos parabéns Eu acho que estamos parabéns, as pessoas divirtem-se A retribuição das pessoas tem sido muito boa Nós notamos que as pessoas estão contentes O passeio foi bem organizado, teve uma boa organização E vamos esperar pela próxima edição no ano que vem Já é o segundo ano que estamos com o Executivo da Junta No primeiro ano não fizemos porque não tínhamos capacidade Nem experiência Desta vez, juntamente com a freguesia da Madalena Tivemos essa ousadia e pelos vistos a recepção A receptividade foi enorme As pessoas aderiram, nós temos aqui 110 pessoas Para a freguesia de Vila Hernandes Normalmente um autocarro chegava Agora trouxemos dois Esperamos para o ano É um êxito E também é um êxito A quinta escolhemos É um êxito aquilo que entendemos Ser uma oferta para as pessoas que trabalham Dignificam a freguesia E que a representam E que estão aqui Para demonstrar o seu apoio Neste caso ao Executivo Que promoveu juntamente com o Samahões Esta iniciativa Interagir com as outras freguesias é importante Eu acho que é fundamental Não só com a freguesia de Samahões Porque eu tenho uma responsabilidade acrescida Também sou o Presidente da Associação de Freguesias do Conselho Neste momento temos 33 Esperamos ter 35 Dentro de uns dias E esperamos conseguir que as 39 sejam representativas na associação Daí que esta sinergia entre as freguesias Deve ser a nossa um exemplo para as outras Porque os caminhos são comuns E as ligações são comuns Independentemente da cor que a represente Acho que é fundamental esta dinâmica Foram 12 anos Horas de boa disposição Que se fizeram sentir na volta às chaves No autocarro 6 E também nos restantes 5 Uma experiência inesquecível